Até nos lugares mais improváveis, nas situações que você nunca imaginou estar, Deus tem um propósito para a tua vida. Você pode não ter sonhado isso, você pode não ter projetado isso para a tua vida, mas Deus permitiu que este momento, que esta circunstância, que esta situação viesse até você. É porque algo Ele quer que você observe. E nesta tarde eu venho diante de você, para você que está me ouvindo, com uma palavra do céu, direcionada a você nesta tarde para dizer para você, observe o ambiente onde Deus te colocou, pare de olhar para o lado negativo, para de olhar para as perdas, para de olhar para as circunstâncias, olha além, permita que o Espírito do Senhor abra a tua visão hoje, para que você veja que Deus te colocou aí, não foi só para ganhar dinheiro, não foi só para adquirir as tuas coisas não, tem uma cortina espiritual no meio de tudo isso, que você precisa abrir e detectar que neste ambiente onde você está, existem pessoas doentes que precisam de você, que precisam apenas que você aponte o caminho, apenas que você diga assim, eu conheço um Deus que resolve a tua história, eu conheço um Deus que pode mudar a situação do teu casamento, eu conheço um Deus que tem um rumo novo para a tua vida, é isso que Deus quer com você, está doendo, não aconteceu do jeito que você queria, para e pensa, não foi do meu jeito, se não foi do meu jeito, é porque foi do jeito de Deus, é porque Deus quer me usar para algo extraordinário, e enquanto você ficar reclamando, e enquanto você ficar dando ouvido para as fofocas, enquanto você ficar dando ouvido para a palavra negativa, você nunca vai entender o porquê Deus te plantou neste lugar, enquanto você não atentar para ouvir a voz de Deus, e para perceber o ambiente onde Ele te inseriu, você nunca vai entender que Deus tem um propósito maior, quando nós nos posicionamos para entender o nosso chamado, quando nós nos posicionamos para entender que Deus não nos chamou para viver frustrado, quando nós nos posicionamos para entender que Deus não nos chamou para ficar preso entre quatro paredes, não, não, esse é o desejo do diabo, é ele que quer que você fique preso, porque ele sabe o potencial que Deus colocou na tua vida, ele sabe porquê que Deus te chamou, o porquê que Deus te infiltrou aí, então ele vai fazer de tudo para tapar a tua visão, para não permitir que você vá além, para não permitir que você veja o que Deus tem para a tua vida, ele vai fazer de tudo para atrapalhar o chamado de Deus na tua vida, mas quando nós somos convictos e nós sabemos, e nós conhecemos o Deus que nos chamou, gente não tem para ninguém, o diabo pode se levantar, pode armar cilada, pode intervir de todas as formas, você precisa se levantar e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Deus que eu sirvo está no controle, eu vou sair de dentro desse quarto hoje, eu vou mudar a minha história hoje, em nome do Senhor Jesus, eu não projetei isso para a minha vida, mas Deus me plantou neste lugar, porque ele tem um chamado na minha vida, e eu me direciono a você que está me ouvindo nesta tarde, eu não sei em que estado você está, talvez as coisas não aconteceram da forma que você projetou, não aconteceu do jeito que você sonhou, de repente você está em uma cidade que você não queria estar, você está em uma empresa que você não queria estar, você está até mesmo em uma faculdade onde você não queria estar, mas o Espírito do Senhor te encontra nesta tarde, e Ele te confronta, você está aí, porque Deus te plantou neste lugar, para de murmurar, para de reclamar da situação, para de olhar para a negatividade, e comece a crer que tem um propósito maior, para você estar onde você está, você é mais forte do que você imagina, você tem um potencial lindo, e quem plantou este potencial dentro de você foi Deus, Deus conta com você, para arrancar esse homem, essa mulher, que está sendo destruído por esta lepra chamada pecado, por esta doença chamada depressão, por esta doença chamada ansiedade, Deus conta com você, é a tua voz que vai fazer diferença, é a tua voz que vai mudar uma história, é a tua voz que vai sarar a alma de alguém, aleluia, eu já sinto a presença de Deus dentro deste ambiente, e esta presença que eu estou sentindo aqui agora, eu ministro que você vai sentir aonde quer que você esteja, nesta hora ela vai alcançar a tua alma, e vai começar a mudar as coisas aí dentro de você, você vai parar para observar, o ambiente onde Deus te colocou não é para a morte, o ambiente onde Deus te colocou não é para a escravidão não, o ambiente onde Deus te plantou, é para te fazer ser conhecida, é para te fazer propagar o nome dele, é para te fazer falar que ele existe, e que ele pode mudar, seja qual for a história do homem, não te intimida, não tenha medo, a classe social não muda em nada, não, Deus te plantou ali, o que você tem é excelente, o que aquela menina tinha, Namã não tinha, ele tinha medalhas, ele tinha grandes conquistas, ele era respeitado, ela não, ela não tem nenhum nome, mas ela tem a excelência do Deus Todo-Poderoso, ela tem coragem, ela tem ousadia, e ela sabe o Deus que ela serve, a convicção daquela menina é tão grande, é tão grande, que ela não tem medo de chegar com a sua senhora e dizer assim, se ele conhecesse, o profeta que tem em Samaria, eu tenho certeza, que ele seria curado dessa lepra, olha a convicção desta menina, nós já somos crente há tanto tempo, nós já conhecemos a Deus há tanto tempo, nós já servimos ao Senhor há tanto tempo, e a gente passa de lugar em lugares, de ambiente em ambiente, só vendo coisas negativas, nós precisamos acordar imediatamente, e entender, que tudo o que Deus quer, é que nós entendamos, que Ele não nos coloca, em lugar nenhum, por acaso, Deus não nos coloca, em lugar nenhum, por acaso, muito pelo contrário, Ele sabe aonde Ele te planta, Ele sabe aonde Ele te infiltra, Ele sabe aonde Ele te coloca, aí você vai dizer, irmã Nerlim, mas está doendo demais, estou sendo humilhada, estou sendo perseguida, escuta a voz de Deus, nesta tarde, que o Senhor está falando ao teu coração, tudo isso, é para fazer você, se distrair, para você não perceber, o que Deus tem na tua vida, não, foi Deus, que te colocou aí dentro, está doendo, mas para um pouquinho, para compreender, o querer de Deus, a vontade de Deus, na tua vida, e você vai ver, como você é um instrumento, que Deus levantou, para mudar a história, de alguém, para mudar a história, de algum homem, de alguma mulher, do teu chefe, da empresa, que você trabalha, dos teus colegas de trabalho, dos teus vizinhos, Deus te plantou aí, para mudar a história, de alguém, Deus te plantou aí, para ser canal de vida, na vida de alguém, Deus te plantou, nesta cidade, Deus te plantou, nesta empresa, Deus te plantou, nesta faculdade, Deus te plantou, dentro desta casa, para ser voz de Deus, neste lugar, para apresentar, aquilo que mora, dentro de você, para alguém, que ainda não conhece, não temos mais tempo, a perder, não tem como, mais perder tempo, seja a voz de Deus, seja a boca de Deus, se levante, no meio, desta situação, se levante, no meio, desta circunstância, e diga para alguém, eu conheço um Deus, que pode mudar, a tua história, e a partir de então, Deus, automaticamente, também, vai mudar, a história, de você, que está, proferindo, palavra de vitória, para a vida de alguém, aleluia, canal, aliança vídeo, aqui você encontra, conteúdos, que irão, edificar a sua vida, louvores, palavra, oração, são mais de mil, vídeos publicados, para abençoar, milhares de vidas, inscreva-se, no nosso canal, deixe o seu like, comente, e compartilhe, e compartilhe.